Tem seis processos para ter 8.500, 5.3, 7.3, 2011, 23 e 60.21, 2011, 95. Resultado da audiência pública nº 15, 2012, instituída com visa de acolher subsídios à terceira revisão tarifária periódica da empresa Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 18 de junho de 2012, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores DEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2013 a 2016. O diretor relator, doutor Romeu D. Zé de Fufino. Isso aqui é processo similar ao anteriormente relatado, então aqui diz respeito ao fechamento do processo de revisão tarifária do terceiro ciclo da Energiza Minas Gerais. Então, da mesma forma, abrimos a audiência pública no dia 13 de março de 2012 para discutir tanto a proposta de revisão do terceiro ciclo como os limites de DEC e FEC. Também foi realizada a sessão ao vivo da audiência no dia 19 de abril, mesmo dia da outra empresa, da Energiza Minas Gerais, Friburgo. SRE e SRD analisaram as contribuições com relação tanto ao processo tarifário como os limites de DEC e FEC e apresentaram as suas conclusões nas notas técnicas 074 da SRE e 154 da SRE. É o resumo do relatório. Então, conforme detalhado na nota técnica 154 da SRE, a revisão tarifária da Energiza Minas Gerais resulta em um efeito tarifário médio para o consumidor escativo da distribuidora em 1,20% aqui positivo. Também o aniversário é a mesma data da Nova Friburgo, 18 de junho de 2012. Esse reposicionamento da tarifa foi obtido da seguinte forma. Ao reposicionamento tarifário calculado, no caso de 1,65%, que é o reposicionamento econômico, foram também adicionados componentes financeiros equivalentes a 3,04% e retirado do ano anterior de 3,49%. Esse movimento é que leva, então, ao efeito de 1,20%, que está também demonstrado no quadro, no gráfico do item 12. Uma demonstração gráfica. Aí no item seguinte, no item 13, tem a tabela que mostra o impacto percebido pelas diversas classes. no caso, aqui, diferente do anterior, o A2 sentirá um aumento de 21%, o A3A também de 19,60%, os demais, de alta tensão, o A3 de menos 3,63%, o A4 de 1,63% positivo. O residencial e baixa renda, B1, impacto de menos 1,62% e os demais, B2, 3 e 4, de mais 3,38%. Então, o médio, então, é que é 1,20%. Aqui, essa diferença do impacto no B1 e nos B2, 3 e 4, pela mesma lógica que comentei no processo anterior, em função daquele realinhamento das tarifas do grupo de baixa tensão. Mesma situação que está aqui comentada nos itens 14 e 15, a mesma situação que eu já comentei no anterior. A proposta aqui apresentada, considero um passo inicial, aquele que já foi comentado, na direção de manter aquele equilíbrio. Então, o item 17, que é aquela tabela em que compõe o valor do IRT, exemplo daquela anterior, na antepenúltima coluna, tem lá, então, como está composto esse IRT. O conjunto dos encargos tem um impacto de menos 1,74%, também da mesma forma aqui, o que mais relevante aqui é a redução do valor da CCC em 2,10%. Depois tem a questão da transmissão, teve aumento de 1,18% e aqui compra de energia teve um impacto de 2,33%. Portanto, o total da parcela A, 1,76% positivo e a parcela B, 3,53% negativo. Quer dizer, um impacto menor do que a anterior, tanto numa parcela como na outra. Então, o reposicionamento econômico, então, parcela A mais parcela B, menos 1,76%. Aí, os financeiros que são adicionados e retirados do ano anterior, leva o efeito final a 1,20% positivo, como eu já comentei. Está explicado aí no item 18, que já comentei. Então, com relação à parcela A, no que tange entre essa parcela, merecem destaque os valores da CDE, ProInfa, que junto, perfaz 0,54%, mas o mais importante que eu já comentei é a questão da CCC. Aí, aqui, diferente da outra empresa, a Energia Nova Friburgo, ela tem um mix de compra alto, não é suprida só por uma distribuidora, no caso lá da Nova Friburgo pela Ampla. Então, aqui ela tem um mix de CCAR, Energia Velha e Energia Nova. Aqui, sim, tem a mesma situação lá, já comentado, para o caso da CEP e os contratos bilaterais. Então, tem o valor dessa energia, da revisão, a Energia Velha 97 foi reduzida, não foi uma redução tão grande, por isso que o impacto não é tão representativo, passou a ser suprido pela Energia Nova, que é um custo de 178, portanto, bem mais alto que os 97 da Energia Nova, e tem aqui uma boa parte do mercado suprido por contratos bilaterais, de um custo médio muito alto, 194,46, este aqui eleva o mix de compra da empresa para o 153, o valor total, que é um mix muito alto. Então, essa situação é que impacta também lá, então, na compra de energia elétrica. Com relação à parcela B, aqui foi, então, o mesmo efeito já comentado, uma redução do O, que levou a uma redução lá da remuneração no componente da parcela B, e, mais importante, tem todo o impacto da depreciação, todo aquele impacto da parcela B, que tem nada que merece muito destaque. Os gráficos aí, estou no item 23, que demonstra aquele, como compõe o preço final da energia, sem e com tributos. Também, Energiza Minas Gerais tem um impacto muito grande no ICMS, que, a exemplo do Rio de Janeiro, Minas Gerais também tem uma líquida de ICMS muito alta. Depois, tem os componentes financeiros, que, no caso da Energiza, tem valores muito representativos. Então, vou ler aqui o item 25. Dentre os componentes financeiros, com valor positivo, destacam-se o subsídio consumidor livre, fonte incentivada, TUSD, calculado nos termos da Resolução 77 de 2004, a subcontratação de energia, a sobrecontratação de energia, o déficit do Programa Luz para Todos, calculado nos termos da Resolução 294 de 2007, o ajuste financeiro referente à concatenação da CUSDES e implantação do Manual de Controle Patrimonial, cujo reconhecimento tarifário está previsto na Resolução 367-2009. Com relação ao déficit do Programa Luz para Todos, vale ressaltar que a última oportunidade que o mesmo será considerado como componente financeiro é a revisão tarifária do terceiro ciclo, no caso, nesse processo. Os subsídios tarifários também passam a ser compensados na própria estrutura tarifária, não sendo mais necessário considerar como componente financeiro a previsão de subsídio para os próximos 12 meses. Os valores constantes da tabela tratam-se, portanto, simplesmente do ajuste entre os montantes efetivamente apurado no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior. Com relação ao X, aqui diferente da Nova Friburgo, tem o X positivo aqui no PD de 0,93 e tem também o XT, que tem aqui, no caso da Energiza Minas Gerais, de 1,70%. Portanto, o X total definido para a Energiza Minas Gerais é de 2,63%, bem maior do que o anterior. Isso é um certo alento para futuros reajustes da tarifa da empresa, que é uma tarifa muito alta. A questão do DECFEC, então, como não houve contribuições relativas aos indicadores, propõe-se a manutenção dos limites submetidos à audiência pública, os quais foram apresentados na nota técnica 23-2012 da SRD. Aí a figura mostra, exemplo do anterior, como a empresa tem se comportado em termos de trajetória da apuração desses indicadores DECFEC e os limites estabelecidos. Também se nota aqui, exemplo daquele processo anterior, que é do mesmo grupo, Grupo Energiza Nova Friburgo, uma piora no 2007 para 2008 e 2008 para 2009, mais acentuada aqui no DECFEC e menos no FECFEC, mas também com essa trajetória. E a partir de 2009, uma queda bastante importante para 2010 e para 2011. Portanto, o que se projeta aqui como limite, tanto para o DECFECFEC, também é possível que a empresa, continuando nessa política de melhoria da qualidade do serviço, fique dentro dos limites estabelecidos. Passo ao dispositivo. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto pela emissão de resolução anexa com o objetivo de homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Energiza Minas Gerais, avigorar a partir de 18 de junho de 2012, que representa um efeito médio de, não é menos 1,20, até gostaria que fosse, mas é positivo, 1,20% sobre as tarifas atuais dos consumidores cativos, sendo composto pelos repostamentos tarifários de positivo 1,65 e aí ajustado pelos financeiros que entra e sai, chega a 1,20%. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, estabelecer o valor da taxa de fiscalização, aprovar o valor relativo à CCC para o período de julho de 2012 a junho de 2013 e estabelecer os limites indicadores de continuidade DEC e FEC para os anos de 2013 a 2016 a ser observado pela concessionária. É o voto. Ok, discussão. Interessante que essa empresa não apareceu, há impacto forte na parcela A, na compra de energia especial. É porque você, não sei se observou, mas naquela tabelinha lá, ela tem uma boa parte do seu mercado suprindo por contratos bilaterais. E aí são contratos de mais longo prazo e o que está no CCAR é um volume relativamente pequeno. Não sofre o efeito daquela... Um efeito menor e teve um volume de descontratação proporcionalmente também menor. É por essa razão. Não sei se eu não observei, se você comentou alguma coisa da questão do nível de investimento segundo ciclo, mas ela não mudou nada não, não afetou não. Não, realmente não foi explicitado isso não, mas quero crer que o volume de investimento, portanto, foi dentro, foi compatível com computado do X, porque não foi capturado nenhum efeito aqui, então é porque foi... Mas é até bom mencionar isso, porque de fato é uma verificação que é feita em todos os casos. É que mostra-se também mais uma vez acertada a abertura da audiência pública da ANEL, tendo em vista que no caso aqui da empresa, no mix de contratos de energia, como já bem pontuou o relator, os contratos bilaterais, eles são valorados a um montante expressivo, R$ 194,46, estão muito altos quando se coteiam com os valores praticados no mercado. e outro ponto relevante aqui é a participação dele no mix, num total de 1.254.000 megawatts hora, 672.000 foram e um desses contratos, então, eles têm um peso representativo e têm um preço muito elevado. A energia nova que vem contaminando os mix, que nós estamos já ajustando o tratamento, aqui no caso é quase que desprezível, ela passa de 77.000 megawatts para 99.000 megawatts no inverso de 1.254.000 Dizem que não deu o efeito. Agora, esses contratos, eles estão, de fato, válidos, foram aprovados pela agência, são de partes relacionadas, não? Deixando de ser de verticalização, né? Eles são, originalmente, uma boa parte, originalmente com parte relacionada, mas, na grande maioria, aí o grupo vendeu a geração, vendeu, na verdade, o empreendimento de geração com o respectivo contrato, na verdade, vendeu um fluxo de caixa, e aí, hoje, boa parte não são mais de parte relacionada, mas, na origem, foram um contrato oriundo da desverticalização. Esse preço, ele vem repercutindo desde o valor da origem, da época que era parte relacionada, mas, foi mais uma vez, mostra-se acertado o encaminhamento que o governo tomou e não mais admitir contratos de parte relacionada, estabelecer a contratação mediante esse processo competitivo, que, quando a gente observa esses contratos oriundos do passado, e aqui, retrata bem, sempre são valores muito elevados no mix da empresa. sem dúvida. Ok, em votação? Voto com o relator, também voto com o relator. Também voto com o relator, desde o trinidadão, decidiu homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Energiza Minas Gerais, distribuidora de energia, vigora a partir de junho de 2012, que representa o efeito médio, também gostaria, mas é de mais 1,2% na tarifa da Energiza Minas Gerais, fixar tarifas de uso e termos de distribuição, estabelecer o valor da taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica, aprovar o valor relativo à conta de consumo de combustíveis e estabelecer os limites indicador de continuidade de DEC e FEC para os anos 2013 a 2016 a serem observados pela concessionária. DEC e FEC